Fala galera, o novo patrocinador aí, o Comer, o melhor aplicativo pra você não perder nenhum jogo do seu melhor time aí de CSGO, galera. Quer não perder nenhum jogo da SK Gaming? Primeiro link na descrição, disponível pra iOS e Android. Nest Store.com, link na descrição, a melhor loja pra você comprar e vender seus skins. Valeu, galera! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alias, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, galera, estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, porém, pode ser uma nova série aí no canal se vocês gostarem. Deixar um like, comentar bastante aí o que acharam desse estilo de vídeo. Galera, hoje eu vou falar de uma coisa que tá, tipo, virou um rebuliço aí na comunidade de CSGO. São os caras de suspeitos de cheaters no O'Hacks, fale como vocês quiserem, no Major, agora, Boston de 2018, galera. São sete players aí que eu achei jogadas deles meio estranha e também que a galera comentou aí e pediu pra mim trazer um vídeo. Eu fiz uma votação na minha comunidade, no meu canal, se você não sabe onde é, só entrar no meu canal e em comunidade que você vai ver certinho lá a votação, o que eu posto aí. Eu pergunto pra vocês antes de vocês... de eu postar alguma coisa aqui, entendeu? Então, deu mais de, eu acho que foi, dois mil votos lá, querendo que eu postasse comentando sobre esse tipo de suspeita de chitarem nos campeonatos gigantes, mano. Que isso pode ocorrer sim, nada é impossível aí nesse mundão aí. Então, vamos lá. É, primeira coisa que eu queria falar, galera. É, eu já vi vídeos aí de um amigo meu, que chama Murilo RT. Ele fez um vídeo de que tinham como players chitarem, é, usando algum software no seu teclado ou mouse, mano. Eu não sei se é verdade, porém, eu acho que sim, eu acho que sim que é verdade isso. E pode acontecer? Pode, galera. Tudo pode acontecer, você não pode ter essa mentalidade mínima aí de limitada, falando que nada pode acontecer. Então, vamos lá pro primeiro player, mano. Eu vou soltar a jogada dele aí, player aí que mais causou o repulício, foi a do Olof Meister. É um grande jogador, sempre admirei no cenário, mas essa jogada foi meio estranha, velho. O Fallen simplesmente cai da charomba, jogando um smoke, ele cai ali pro galpão. Depois que ele cai pro galpão, ele dá um pulo e vai diretamente pra base TR dele, voltando o jogo todo, como é costume da SK Gaming, mano. Que é um jogo muito passivo, muito devagar. E eles gostam de trabalhar sempre no finalzinho do time. Então, tem uma jogada aí do Olof Meister aí que vai passar na nossa tela agora. Que é ele locando a unlock, que é quando a mira do jogador crava na parede ou dentro de algum smoke, sei lá, alguma coisa parecida. E essa jogada é bem estranha aí, locando. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham sobre essa, esse tipo de... O que que aconteceu aí nessa play aí, nesses segundos aí que apareceu aí na tela pra vocês. É, o segundo play aí é o Flusha. Eu achei muito estranho, porém, também é muito normal de ter acontecido, galera. Que ele dá apenas, eu acho que, dois tiros na parede, mas só que ele dá um estrever os caras primeiro. Então, eu achei bem mais normal, só que o Flusha vê que o histórico é gigante de suspeitas e que nunca consegue provar dele. Então, eu acho bem normal o Flusha, porque ele estreifa, vê os dois jogadores, começa a atirar e dá um tiro na parede meio estranho. Óbvio, como de costume dele. Pra quem sabe que, pra quem acompanha os competitivos, é bem de costume o Flusha fazer uma coisa dessa. Então, vamos aí agora pro Crimson, o jogador aí da Fnatic. E ele teve um spray, galera, no Wally, que foi muito estranho, galera. Sim, foi muito estranho. Eu não... Pra quem não acompanha o cenário de CSGO, vai achar bem normal essa jogada. Puxa o spray pro segundo cara, é tipo, dá uma travada na mira dele, sobe rapidamente, como acontece aí no jogador que abre, da Astralis. Ele também tem uns spray aí meio estranhos, que eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, e se vocês apoiarem essa série aí, suspeitos, digitarem aí em campeonato. Se conseguirem disfarçar e não conseguirem descobrir. É bem estranho o spray dele no final, que ele dá meio que uma travada e tirou certo. E o chat da Twitch só escreve em FAQ, mano. É bem estranho mesmo. É, tem aí a jogada do Gobida Big, mano. Essa jogada foi totalmente estranha, velho. Totalmente estranha. Ele simplesmente tá indo lá pela Cobblestone, ele ia em direção do Olof, ia pro bombsite B, e ele acaba soltando, tipo, um spray andando, velho. No cara na parede, na queda. Tipo, é meio absurdo isso. Essa eu achei muito, mas muito estranha de todas as jogadas que eu falei aqui até agora, galera. Sim, olha, dá uma olhadinha nessa play, velho. Então, galera, tem aí também a jogada do Guardia, mano, que foi contra a SK Game também, como foi a do Olof, mas, né. E ele varou o Fê ali perto, quando levou o Coldzera. Ele levou o Coldzera na goteira aí do lado, ele já varou o Fê. Mas foi muito estranho a varada dele, que não é uma varada normal, galera. Uma varada normal é quando você abre o scope e já atira pra varar em qualquer lugar. É, o do Guardia foi meio estranho, que ele simplesmente abriu o scope e arrastou a mira pra puxar como se ele soubesse que tinha alguém ali, em exato, atirando, tá ligado? Atirando contra você e você vai lá e arrasta a mira e atira, entendeu? É bem estranho o que ele fez, galera. E a última jogada aí, galera, que mencionaram muito, que era Vak aí, do Kiv, jogador também da Big, se não me engano. É, ele varou ali na Campostone, no meio, pra porta lá de cima do Bombsite A. Eu achei já uma jogada normal, porque ele procura os pixels, ele já treinou bastante. É uma diferença entre Vak e entre uma jogada suspeita, galera. Tipo, jogada suspeita dele não foi tão suspeita como disseram, porque ele já sabia o que tava fazendo ali e o que poderia acontecer. Então, ele foi meio que na sorte, no timing certo e nos pixels que ele já tinha treinado, entendeu, galera? O clipe tá aparecendo aí na tela. E foi uma jogada pra mim, normal, de um profissional que treina, treina pra fazer aquilo. Valeu, galera, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, comente aí o que você achou dessa série aí do canal. Eu comentando sobre jogadas aí dos profissionais e falando um pouquinho mais a respeito. Se eu falei alguma coisa errada, me desculpe, galera. Me corrija aí nos comentários, que eu vou tá fixando aí nos comentários os erros. É nóis, galera. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?